E aí galera, tudo bem com vocês? Já faz um tempo que eu não salto um vídeo aqui, né? Então, vou fazer um vídeozinho aqui básico. É um vídeo de uma mixagem do Reaper. De um multipista que eu peguei no canal do MM Studio, certo? Eu já fiz a mix. Eu vou só mostrar aqui mais ou menos como é que tá ficando. Quer dizer, como ficou. A mix estática mesmo, só pra brincar. A mix só pra sentir o timbre dos instrumentos e tal. Mostrar algumas coisas que eu uso. E uma forma com o meu trabalho, pra vocês se sentirem aí. Valeu? Tamo junto. Vamos lá. E aí 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 do professor Tony Sentepe Tony Moreira do Sentepe só pra quem fez o curso do Sentepe agora eu boto a música do começo só pra vocês sentirem a música inteira sem cortar o instrumento viu e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto